Fundada em Lisboa em 1968, a Silvex estava longe de ser o que é hoje. A empresa começou por representar em Portugal uma marca internacional de máquinas de etiquetar, uma ideia revolucionária na altura que permitia colocar etiquetas de forma rápida em milhares de produtos. Mas com o desenvolvimento do grande retalho, tornou-se urgente pensar noutra área de negócio. Pai e filho, com o mesmo nome, Hernani Magalhães, decidiram então investir no mercado de conservação de alimentos. Começou por embalar produtos frescos, tal como vemos os legumes já arranjados nas prateleiras dos supermercados. Em 1972, revolucionou o mercado português. Foi a primeira empresa a criar a película aderente. Pouco depois, lançou o papel de alumínio. Foi também a primeira empresa a lançar no mercado sacos de plástico para o lixo, em 1974, e para fazer cubos de gelo, em 1985. O inconformismo nos produtos e nos processos de produção são uma constante na Silvex. Prova disso é que, em 2008, a empresa desenvolveu cover de plástico para gelo, para caipirinhas, whisky e em forma de palitos, por exemplo. Mais recentemente, lançou sacos de lixo biodegradáveis que fazem sucesso entre os países nórdicos. Ao longo dos últimos anos, a Silvex investiu mais de 7 milhões de euros na expansão da fábrica para poder pensar na internacionalização. O crescimento da exportação tem sido gradual e com maior força nos mercados do sul da Europa, como Espanha e Itália. Mas não deixa de estar presente na Alemanha, Áustria, Bélgica e países nórdicos. Nesta altura, a exportação representa um terço do volume de negócios, que no total ronda os 30 milhões de euros. É em Benavente que tem toda a produção e onde emprega mais de 200 pessoas.